Atropelamento na região de Osasco, um casal de idosos tinham ido, foram tomar sorvete, foram numa sorveteria. Aí tava o pai, a mãe, tá? O pai tem 80, a mãe tem 70, a filha 38 anos. De repente, dá uma olhada, imagens aí. Esse cara bêbado, totalmente embriagado, com esse golzinho aí. Ó, esse é o cara, esse é o irresponsável. Esse barulho que vocês estão vendo da chuva, tá? Que tava chovendo na hora. E aí o cara desgovernado, perdeu o controle e atropelou. Reportagem no ar, balança. O marceneiro Maicon Atanásio de Oliveira, de 28 anos, confessou pra polícia que estava em uma festa e que ingeriu bebida alcoólica horas antes do acidente. No retorno pra casa, por volta de 9 horas da noite, atropelou um casal de idosos. Uma senhora de 70 anos, um senhor de 81 e a filha deles, de 38 anos. A família saía de uma sorveteria, mas acabou sendo atingida pelo veículo que Maicon dirigia. O rapaz sequer parou para prestar socorro. O crime aconteceu no bairro Bela Vista, em Osasco, na Grande São Paulo. As testemunhas que presenciaram a cena perseguiram o carro de Maicon e o alcançaram depois de um quilômetro e meio. Encontrou o mesmo sentado na calçada, foi pedido a ele que se levantasse, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, andar cambaleante, fala pastosa. Os idosos sofreram escoriações leves, mas permanecem internados sob observação. Já a filha do casal teve uma fratura na clavícula. Ela conta que não se lembra do momento do acidente, apenas de receber atendimento médico já dentro da ambulância. Quanto ao motorista, ele foi preso em flagrante e sem direito à fiança. E agora vai responder por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e fuga do local do acidente. Ele é habilitado, ele tem a habilitação categoria A e B, todavia o veículo dele se encontra com a documentação vencida. Bem, ô Jorge, você acha que você paga, quer apostar, quer apostar quantas bolinhas de gude comigo? Tu sabe que é bolinha de gude? Sei, joguei isso aí quando era criança, Geraldo. Ah, é? Ele é duro, né? Ele é implacável, né? Joguei aí quando era criança. Eu tô falando porque a molecada de hoje, se você falar aqui que é bolinha de gude, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas perguntar o que é o joguinho da internet, todo mundo sabe. Quer apostar quantas bolinhas de gude? Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Vai ficar pouco tempo. Lamentavelmente, Geraldo, é uma das coisas que mais me aborrece aqui. Nós temos uma queixa muito grande com relação a essa história de álcool e direção. Quantas vidas deverão ser perdidas ainda, ou poderão ser perdidas, enquanto o legislador não tem sensibilidade para agravar e dar uma pena muito dura? A primeira coisa é considerar como doloso, dolo eventual, assume o risco de produzir a morte, uma lesão, quem bebe dirige, Geraldo. E isso só vai funcionar, vem cá comigo, quando você que tá me vendo aí, começar a cobrar o deputado que você votou, que talvez você nem lembre. Ou a deputada, ou o senador, é essa gente. E a gente fica todo dia aqui enxugando gelo, todos os dias, todos os programas. A gente fala, fala, se esse cara tivesse matado, quantos que matam no trânsito e continuam soltos? Porque a legislação é uma baba, é uma mãe.